Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área, bora pra mais um vídeo aqui, deixei a Mary Jane tomar um banho e vim gravar um vídeo pra vocês, porque eu não aguento ficar longe de vocês aqui, tenho que informar vocês eu já tinha visto isso daqui, fiquei com isso daqui na cabeça pra gravar notícia da Vale, de ontem, tá? Como eu não acompanho o Vale, eu não tinha visto isso daqui ainda nem tá lá na minha lista de fechamento diário, então se você quer que eu ponha Vale no fechamento diário na abertura semanal, no fechamento semanal, comenta aí embaixo, que daí eu posso pensar em trocar alguma ação por Vale 3, tá bom? Aí eu até já fiz a análise dela, eu vi agora aqui quando eu abri o gráfico dela eu tinha esquecido. Então já deixa o seu like também, já se inscreve, ativa o sininho, já comenta, compartilha e me segue nas redes sociais e entra no meu Telegram. Vale informa sobre aprovação pelo Conselho de Administração o que o Conselho de Administração aprovou? Aprovou pagamento de remuneração aos acionistas, tá? 1,41 por dividendos, por ação, e 0,997 por ação na forma de juros sobre capital próprio, JCP, tá? E aí, 2,475 total. E qual que é o segredo? O pagamento da remuneração vai ser dia 30 só que pra você receber esse valor, você tem que ter ações da Vale 3 até o dia 21 de setembro, as da B3 se for a DR, negociados na New York Stock Exchange, será no dia 23 de setembro de 2020 ponto final. E é isso que mora o pulo do gato, olha só, hoje dia 11 foi o que aconteceu a mudança, isso aqui deve ter sido revelado depois do pregão de ontem por isso a gente não tem ainda dados de aluguéis relevantes atualizados mas segunda-feira eu vou mandar lá no Telegram, isso daqui é atualizado muito provavelmente vai ter uma grande alteração vou mandar se tiver tido, mas provavelmente vai ter, tá? Por quê? Porque teve um rally de alta na ação e presta atenção agora no gráfico da Vale 3 tem gente que não confia em gráficos, tem gente que fala por aí que qualquer criança de 5 anos sabe traçar um gráfico, tem youtuber novelinha falando isso por aí então cuidado aí, beleza? Não é bem assim, por que ele não traça gráfico então? Por que ele não opera pelo gráfico? Porque não sabe, tá bom? Fica a dica aí, opera quem sabe, traça quem sabe, analisa quem sabe, tá bom? Olha só esta LTA, tinha duas LTAs aqui dos 60 minutos que eu já apaguei que foram falsamente rompidas e como surgiu essa LTA aqui do diário eu deixei ela aqui agora, que é ela que vai ser o ponto X da Vale 3 aqui a gente tem dois suportes e resistências que já estavam traçados que eu nem lembrava, que é o 58.59 e o 62.33 e o que eu quero falar aqui pra vocês agora é o seguinte olha como ontem teve essa forte queda, é lógico que a gente teve um índice despencando também mas quem que nasceu antes, o ovo ou a galinha, quem empurrou o índice? A Vale 3 ou quem empurra a Vale, o índice? Então fica a dica aí, tá? é especular, não pode ter certeza certezas do mercado financeiro é o seu grande inimigo e aí o que aconteceu hoje? Gap absurdo de alta e aí ele teve uma super subida mesmo com o índice caindo por que que ele teve essa subida aqui? porque justamente o pagamento de dividendos e aí todo mundo quer comprar pra ganhar esses dividendos e vai ter um rally ainda nesta ação provavelmente até o dia 21 óbvio que vai ter briga de vendidos também mas deve dar uma crescida a Vale 3 porque vai ter bastante gente querendo entrar na ação e aí o que que vai acontecer? adivinha o que vai acontecer? eu já estou avisando aqui vai ter muita gente comprando topo achando que a ação vai continuar subindo e aí vai vir os grandes bancos os institucionais, as corretoras todos os grandes players e vão bater nos CPFs que compraram topo só por causa de dividendo dividendo não importa tanto assim tá? fica a dica então vídeo rápido só pra mostrar isso aqui pra vocês muito provavelmente vai romper o 6233 7233 acredito nisso óbvio que pode não ser né? ah vai subir pro 7324 galera olha só 18% de alta aí também não né? pelo menos não de uma vez ainda mais com o Brasil que não tá ajudando mas deve ter um ralizinho de alta aqui deve buscar aqui pelo menos a máxima 6388 vou até deixar marcado aqui em azul claro e aí vocês vão estão vendo aqui ao vivo o efeito de uma notícia de dividendos e a euforia dos que não estão preparados pra isso comprando topo só por causa de dividendos e depois tendo que realizar no prejuízo porque comprou a desgraça do topo tá? aí eu aviso aqui não compra topo tá? para de ir com manada efeito manada é o que faz você perder dinheiro também no mercado financeiro não só mas também tá? então esse foi o vídeo só pra falar sobre essa notícia aqui fato relevante direto no site aqui da Vale tinha notícia também mas eu fui lá direto no site pra ler vou deixar no link aqui essa dá pra deixar esse link aqui da Vale e vocês podem ler tudo se vocês quiserem tá? fica a dica sobre o gráfico da Vale 3 e eu já falei se você quer que eu inclua ela no fechamento diário comenta aí embaixo beleza? deixa o seu like se inscreve se você não for inscrito ativa o sininho comenta compartilha com todo mundo que você acha que merece receber este conhecimento me segue nas redes sociais que estão na descrição e entra lá no meu Telegram que a gente atualiza esses aluguéis aqui lá pelo Telegram se a Vale 3 não tiver ainda no meu fechamento diário beleza? então tamo junto e até o próximo vídeo provavelmente amanhã mas nunca se sabe né? tchau tchau